Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de vida no ensino médio E hoje, o que a gente vai fazer, gente? Vamos fazer as provas, né? Provas de fim de semestre, que são as provas mais assim, mais terríveis, né? Então, daqui a pouco a gente vai fazer Bom, eu andei lendo os comentários, daqui a pouco também eu vou falar a respeito sobre Eles vão morar só ou não? Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações também e se embora Gente, tá chovendo aqui terrivelmente, tá? Fechou o clima do nada Essa época do ano não é pra chover aqui, mas está chovendo, tá bom? Ó, aqui estamos no meio da noite, tá gente? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Porque vocês deram três soluções aí, tá? A primeira solução foi, eles vão morar sozinhos Beleza, mas ninguém quer morar com a família mais, gente Porque seis sims, realmente, né? Vocês estão vendo que a dificuldade tá grande Então, vocês deram a opção deles irem morar sozinhos Ou os pais separarem A mãe ficar com as crianças numa casa E o pai ir com eles pra outra casa, né? Tipo, gente, a gente não fez a fique assim de uma... É, como que eu posso dizer? De uma briga e de uma coisa assim pro pai poder ir com eles Sabe? Ah, eu não sei se daria certo E tem a opção também deles morarem na escola Que vai ser até uma opção legal, assim Porque eu fiz a construção da escola Vocês viram lá no outro canal, né? E eu coloquei dormitórios Então a gente pode fazer um teste com os dormitórios A gente pode até testar hoje E trabalhar Ai, meu Deus, falta uma hora só pra pobre Vamos trabalhar de casa Não, vai trabalhar mesmo? Vai Só vai tomar uma ducha aqui bem brevezinha Senão tu se atrasa Ok? Aí a gente pode testar isso de morar lá no colégio Eu fiz uma gameplayzinha aqui Eu tava jogando e tal Aí eu quero saber Eu vou testar se dá pra morar no colégio Eu morei uma semana no colégio Mas no feriado bugou Tá? Então como foi que rolou essa bugada, gente? Um dia antes, eu acho que do festival de inverno Né? Que é o Natal Apareceu a notificaçãozinha E eu não fui pra casa Se eu tivesse ido pra casa Naquela notificação Não tinha bugado Tá? Eu tinha curtido o feriado e tudo mais Só que eu fiquei no colégio Eu recebi a notificação Fiquei no colégio Um dia antes do festival Né? Do Natal Aí quando começou o Natal É... Aconteceu a aula Normal Aí eu levei uma falta Os professores ficaram vindo falar Ai, você faltou É muita cara de pau Você vindo pra escola Tendo faltado Tipo assim Então eu acho que deu essa bugada Tá? Eu faltei aula Não era pra ter faltado Tá bom? Bom, o Jason acordou, gente Coitado Olha só a situação Vai usar o banheiro? As crianças não vão usar o banheiro Vai tomar uma ducha breve E aplicar produto de limpeza facial Pronto A Brittany Ela tá com fome Então eu vou colocar ela pra comer alguma coisa aqui Tem umas sobrinhas, né? Enquanto o Jason faz todas essas coisas aqui Né? Só quando ela acordar Aí, gente Temos essas três opções aí Qualquer coisa A gente testa hoje A gente vai pro colégio A gente fica no colégio, gente Só que eu não sei se tem atividade extracurricular Buga também, tá, gente? Atividade extracurricular Dá uma bugada, ó Ele tem Começa em nove horas Viu? Eita Dá uma bugada Não vai dar pra ele Pra ele ficar, no caso Ela tem daqui a quatro dias Aí, gente, ó Tá bem Sabe? Eu não sei se é essa localização aqui Que não tá boa Mas tá realmente ruim Isso aqui Né? Deixa eu ir acelerando Acelerou 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 Meu coração Não dá pra segurar Tá Agora não vai dar Porque a Brittany não acordou E a menina veio usar aqui Enfim A menina tá expulsando o Jason, gente Ô, meu Deus Cadê os outros espelhos dessa casa também, gente? Só tem um espelho Tem espelho nos quartos, não Não tem espelho, gente Lá no colégio eu coloquei vários espelhos Porque eu sabia que ia dar essa confusão Sabe? Eles querendo usar Aí, ó Fica parado Aí, gente Tá impossível jogar Tá impossível 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 Com eles aqui tá impossível Tá? Olha só Vai lá comer, pelo menos Não vai dar tempo, gente Ó, porque tá Tem muita gente parada direto Muita gente usando as coisas Ó, tá impossível Ai, gente Eu acho que eu vou testar só com a Brittany Ficar lá No dormitório E depois eu vou fazer a casa deles Não dá certo Não dá certo E lá nos dormitórios tem um banheirinho, então Tá de boa Tá, vamos lá Selecionar estudantes os dois É o jeito Chegando lá a gente troca o colégio Tá? O colégio tá um pouco assim Eu tirei aquela academia lá Lá de baixo Botei pra cima Então tá um pouco diferente Certo? E os dormitórios ficam no terceiro andar Deixa eu pegar aqui Pronto, cheguemos, gente Estudar para a prova E tudo mais Vamos dar adeus a essa escolinha? Vamos! A sala deles tá bem parecida, gente Então tá de boa Pronto, gente Escola de Ensino Médio de Copperdale Deixa eu colocar Aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá, 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 vamos lá Vai demorar um pouquinho Porque o lote tá bem grande, né, gente? Então, pronto Copperdale High School Aí todo mundo saiu Mas eu acho que quando eu voltar Vai melhorar, né? Também, gente Vamos fazer uns testes aqui Tá? Deixa eu colocar essas janelas aqui Que não veio Não sei porquê Vamos fazer uns testes de banheiro E tudo mais Mas isso a gente vai fazendo De acordo com o que tá acontecendo, tá? Deixa eu fazer um tourzinho pela escola Primeiro aqui do lado de fora Tá? Essa escola está na minha galeria Quem quiser baixar por outro meio também Tá? Na descrição do vídeo Ó Ok Aí os dormitórios ficam bem aqui, ó Tá bom? Tem esse dormitório e esse dormitório E tem um banheiro, tá, gente? Esse banheiro aqui é o de tomar banho E esse aqui Ai, pera Deixa eu tirar a lixeira Que ficou bem aqui no meio Porque é pra cá, ó E vai, eu coloquei pra cá Porque foi pra lá, pra dentro Que estranho E aqui é o de fazer cocô Tá? Bom Aí aqui nós temos um quarto Aqui outro quarto Coloquei também, ó Micro-ondas Fregobar E tal, tal, tal E tudo mais Aqui no segundo andar, gente Mesma coisa O Glee Club E aqui a sala tipo de artes Fazer pinturas e tudo mais E aqui, ó Nós temos o corredor da escola Vocês sabem que eu tava doido Pra usar o vidro universitário, né? Então, aqui tem a biblioteca Aqui tem a sala É pra ser a sala 1 Mas eu não sei se ficou como sala 1 Tá? Isso vai depender muito De onde o professor vai Porque eu fiz a reforma E a professora que vem pra cá Foi pro outro lado, ó Veio pra cá Então Essa sala eu acho que é a 1 Aí temos aqui A sala dos professores A sala da diretora A academia Botei pra cá Tá? Sala de informática pra cá Sala de xadrez pra cá Aqui o refeitório eu mudei Tá, gente? Tem muito ar livre agora Vai entrar muita luz natural Por esse refeitório E aqui os banheiros Tá, gente? Ó Qualquer probleminha A gente vai tá ajeitando Tá bom? Simbora! Vamos começar Primeira coisa Estudar para provas O Jason Né? Vamos estudar Porque eu acho que ele não estudou Suficientemente E a Brittany Gente, estudar pra prova também Porque eu acho que ela não estudou Suficientemente Eles tão com fome, gente Senhor Vai lá, mulher da cantina Vai Vai lá pra Pra cantina Aí eu coloquei uns banquinhos aqui Pra gente não precisar sentar lá dentro Porque toda vez que a gente vai estudar A gente entra Fica lá dentro estudando Não Vamos estudar aqui A Brittany também quer usar o banheiro, gente Já vamos testar os banheiros Tá? Entrem na nova escola Tocando sininho Exercitar-se na máquina de exercício E ele Na esteira Aí, viu, gente? Ó Não vamos precisar Descer as escadas Ficar por lá Depois voltar Tá? Pronto Cadê a mulher? Vem pra cá Vem, mulher cabrita A gente vai tentar comer alguma coisa Daqui a pouco E usar o banheiro Ah, não Ela tem que usar o banheiro Tá É aqui que esse é apenas mulheres? Não Esse é apenas homens, eu acho Aí é aqui que é apenas mulheres, né? Aí, gente Nem sei Eu acho que eu vou tirar essa porta E entra todo mundo Eita, quem quiser Pra ser mais prático, né? Aí, olha o jeito que a pop tá andando, gente Oh my god Tá E o Jason vai comer Tá aqui, gente Ó Um espacinho especial que eu coloquei Pra pedir a comida O Jason já pediu alguém pra ir pro baile? Ou alguém já pediu o Jason pra ir pro baile? Vocês sabem, gente Eu acho que não Viu? Eita Eu acho que não Real Tá Deixa eu ver aqui Jason na esteira Na máquina E um bora, gente Uma hora começar a fazer esses exercícios Pronto Foi, gente Acabou aqui Vai lá comer E a Brittany também Ricardo está indo trabalhar Vamos trazer bem muito dinheiro Que eu vou levar isso tudo pra minha casa Tá? Pronto Brittany agora vai usar o banheiro Corre, mulher Porque em meia hora começa Começa a aula Gente, vocês falaram que tava sem som, né? Peraí Eu vou dar uma olhada Tá ok, gente Aqui Por que que não tá gravando o som, hein? Música eu tiro Porque o YouTube implica Mas tá tudo 100% Gente O volume principal Vou tá 100 Né? Vamos ver agora Se vocês vão escutar direitinho Lá, lá, lá Lá, lá Ah não É eles que tem que gritar Não sou eu não Eles que falam alguma coisa Né? Pra eu poder ver Pronto Tá pegando, gente O som do jogo Tá? Vai lá Brittany Corre Corre, corre Eu acho que a sala 1 é essa, gente Sabia? Ou não Os professores estão é pra lá e pra cá Vai Brittany Pronto Deu certo, gente O banheiro, ó Tá? É porque eu vi um comentário Dizendo que não tava dando pra usar o banheiro Tá tudo certo aqui Pronto Ai, deu tempo a Brittany Fazer xixi Ah, a sala 1 ficou aqui, gente Tá, não tem problema, né, gente? Só mudou a posição Ai, mas eu tava acostumada Né? Com essa Ah, mas tem problema não Tá bom Brittany A gente precisa Olha, 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 olha Ah, esperta, né, gente? Esperta Porque dá o que, ó Pra ela ganhar diversão Enquanto vai pra escola Vai pra sala, né, ó Aí Esperta Eita diretora Ai, meu Deus do céu Chegou na hora Chegou ela Chegou na hora Tá? Cadê o Jason? Tá aqui Pronto Vai lá se sentar, vá E aproveite a aula Pronto, gente Hoje teremos a prova Quer dizer, né? É prova Meu Deus do céu Ai, senhor Fazer a prova Eita Levou detenção Boatos são verdadeiros Molly Prescott Quer ir ao baile com o Malco Quero tudo que é seu Com o Malco? O que que eu tenho a ver? Com isso? Eu que vou escolher os pares agora? Ai, ele pediu pra ir comigo Jamais Nunca Ó, isso aí na hora da prova, gente Ó Esse aqui é o book que eu falei pra vocês, ó E pelo que eu tô vendo Não consertaram, não Aí a Molly veio me pedir pra ir com o Malco Não, já vou com o Malco Tá louca? Aí, ó Aí ficou com raiva Ora, minha filha Problema Jason Fazer prova Fazer prova Ai, meu Deus do céu Começou Começou a se levantar Vai lá A diretora foi embora Colocou essa aqui na detenção, tá, gente? A Emília Só porque a Emília A Emília fez o quê? Hein? Aí, ó Detenção Agora a filha dela Aí, ó Teu exemplo Detenção Tá aí quem manda Ficar saindo pra toda Agora o Malco quer tudo que é seu, gente Detenção Ai, meu Deus Não sei se eu vejo ali a detenção Ou se eu fico aqui Vendo a prova Ai, gente Eu coloquei uma piscina também, tá, ó Pra os alunos quiserem Aí, aproveitar Um problema complicado Uma pergunta clássica de matemática diz Qual é a probabilidade De um número específico Sair no lançamento de um dado? Qual é a porcentagem de chance Do mesmo número Ser obtido três vezes seguido Cinco vezes Tá Um número específico Dado Um sobre seis É, a gente tem seis lados Um número específico Um seis Ai, sei lá Improvisa aí, meu filho Improvisa Ih, olha Jason contou com a sorte Para escrever a resposta Da pergunta dessa prova Super complicada Mas a sorte não ajudou Pequeno melhora na prova Por sorte Ah, melhorou, né, gente? Isso que importa Né Malcom Vem, Malcom Meu Deus do céu Gente Vem Vem Tá acabando a primeira prova Que é a prova de matemática Malcom, com certeza, ó Vai ficar de castigo, tá Ou o pai dele vai comprar aquilo Comprar as notas dele, né, gente? Porque ele quer tudo que é dos outros Beleza Jason, vai andar de bicicleta também? Eu vou pegar a bicicleta da Brittany Eu vou colocar aqui pro Jason Dar uma voltinha Lembrando que eu coloquei bicicleta aqui Olha! Savannah Price Quer ir ao baile com o Malcom Quero tudo que é seu Não é com o Jason, não? Jamais Não, cara O Jason que quer ir contigo Por que que tu não quer ir pro baile? Convidar para o baile, gente Peraí Antes dele passear Vou convidar a Savannah Price Tá? Pro baile Cadê ela? Sai, Malcom E tu? Tá precisando de que, Brittany? Tá precisando conversar Eu sei Vai conversar com o que vai pro baile? Vamos lá Alegrar o dia dele Abraçar Vai conversar com ele Tá, a Savannah foi-se embora, gente E o Jason ficou aqui parado Forever Pronto Tá aqui Ela tá esperando ele Vamos lá Ai, essa vai ser minha mesa, tá, gente? Ó A mesa da Brittany, no caso Tá? Vai lá Pergunta se ela quer ir pro baile Oi, Savannah Oi Então, é... Você... Ahn... Quer ir... Ai, cara Vem atrapalhar o clima É sempre ele Quer ir ao baile comigo? Amanhã? À noite? Jason descobriu a orientação afetiva de Savannah Quanta honra Mas não tem interesse em manter esse tipo de relacionamento Ah, entendi Tá, e agora? Eu acho que eu convidei a Emília já, não? Já? Não, não convidei a Emília Eu ia convidar Tá, vai conversar um pouquinho Não tá com fome? Tá com um pouquinho de fome Vai comer aqui umas almôndegas e tamales E sentar aqui com a tua mesa Depois a gente vai fazer aí A tua turma A turma que tu... A menina pega comida antes Tá, gente Ele vai convidar a Emília Vai na frente Todo mundo logo, gente Ô, meu Deus do céu Espera um pouquinho Vou tu convidar Ih, gente A Emília também Gente, a Emília também não aceitou Tá? Ó, ele descobriu a orientação afetiva dela Jason vai sozinho mesmo, gente Qual é o problema? Né? Tá, gente Lembrando que eu ainda não ajeitei a orientação afetiva dos dois Tá? Eu tenho que ajeitar isso também Tá? Ela não pegou a comida Pegou a comida Mas ela não sentou na mesa que eu quero Que saco Gente, o Jason não quer ir se divertir Ai, foi Na hora que eu ia falar mal dele Pior que não vai dar tempo, ó Não vai dar tempo Vou colocar ele pra vir pra dentro da sala de aula Pedalar pra cá Vai lá, volta Isso, volta Vai pedalar pra dentro da sala Tá começando a prova Tu não pode perder prova, não E tu, Brittany, também Não pode perder prova, não Venha Cadê o Jason? Ai, que droga Por que que ele não foi pelo outro lado? Ai, meu Deus Jason, corre Meu Deus Ele foi pelo caminho mais longo Por quê? Volta A diretora tá aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aí, entrou junto com a professora, gente Quem nunca fez isso, né? A professora vai entrando Opa Opa, opa Pera Vou fazer a prova Pronto Uh Deu certo Agora é só esperar Ó Bugou, 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 bugou Volta Volta que você não tá nem tão ruim assim Vai ficar saindo, tá? Deixa eu ver aqui, ó Decepcionada A desconfiança fere profundamente E solitária Vai ficar desolada em 12 horas Vai não Ih, vai ficar mesmo desolada, gente Porque eu vou deixar ela aqui Né? Vamos colocar o Jason pra ir pra atividade extracurricular Se der Porque as vezes quando ele tá na escola não dá Aí quando ele voltar Aí coloca ele pra dormir, né? A gente chama ele de volta Vamos ver, né? Pronto Ufa Aqui deu certo Deixa eu ver aqui Aqui deu certo também Tá? Ao invés de... Oh, Jason gabaritou Brita de gabaritou Todos gabaritaram Gabaritaram Arrasou muito Tina não voltou da escola A gente não voltou da escola Beleza, gente Agora eles podem usar, ó Aqui do dormitório Vamos fingir que esse dormitório aqui é o do Jason Ah, eles não tem um banheiro pra cada um, né? Então todo mundo entra aqui Beleza, Jason Vem tomar banho aqui, ó Ah não, depilar não Tomar banho E a Brittany vai... Ah, gente Ela tá de boa Né? Vou colocar ela pra cá Aí, ó O Malcolm Quero tudo que é seu Já veio pra cá Diretor já veio pra cá Calma, gente Fiquem tranquilos Calma O Malcolm Tá triste Por causa da detenção Deixa eu ver se tá rolando a detenção, gente Ó É com a mole aqui, né? Ih Foi-se embora, menina Não ficou na detenção Tá, vai tomar um cafezinho? Vai Toma um cafezinho aqui Que é muito bom É muito Perfeito Ah, e aqui, gente Outra coisa chata, né? Que eu acho que vocês já devem saber Não dá pra fazer reunião do clube Aqui Então eu não posso fazer um clube Trazer todo mundo pra cá pra dormir Tá? Mas eu posso convidar um por um E fazer uma festa no pijama Inventar alguma coisa Gente, eu vou fazer uma festa no pijama Tá? Vou fazer Como que eu posso fazer isso? Eu vou chamar as meninas Né? Uma festa só de meninas Savannah A Ash Eu conheço a Ash A Molly A Emília Eu vou chamar todo mundo pra cá A Cassandra Caixão Aí eu formo um grupo Né? Será que dá? Gente, o Jason foi Pra atividade extracurricular, tá? Só não sei se vai dar certo Que ele foi um pouquinho atrasado Mas pelo menos ele foi limpo Foi sem aquela caatinga toda Tá bom? Deixa eu ver aqui você Conversa aí com alguns amigos Né? Tá, tá, tá Oi, onde que você vai dormir? Ah, eu vou dormir aqui na escola Meus pais estão pagando um quarto Porque lá em casa não tem banheiro Pra todo mundo Lá em casa não tem banheiro Então eu vou dormir aqui O que vocês acham? Por que vocês não dormem aqui comigo também? Tá, deixa eu ver se eu consigo formar um grupo Né? Ações Formar grupo Com Severna Molly Ash E Emília Pronto, gente Ó, as amigas dela Tá? E foi Tá, e agora como é que eu faço pra Usar o grupo, gente? Vim pra cá em conjunto Ai, pronto Deixa eu colocar aqui Vim pra cá em conjunto Será que pode dormir em conjunto? Fazer as coisas em conjunto? Já fiz o grupo Ai, vamos ver se as meninas vão vir atrás Se as meninas forem vir A gente sabe que tá funcionando Se elas estiverem no lote também, né, gente? Talvez elas não tão no lote Aí, ó Beleza Aqui dá pra usar tudo, gente Ninguém fica com fome Ninguém fica com sono Ó Comer o macarrão no copo Nem olhei o coelho dela hoje, né? Ó, senhor Abrir o coelho social Duzentos e trinta e cinco seguidores Caraca Nossa, gente Não, não, ó Não vejo coelho faz tempo Nem mesmo a planta vara Porque ela tá perto Nossa, e eu convidei ela com o meu grupo Pois eu vou dar aqui, ó Um coelhinho mau pra ti Tá? Pode ensinar como faz, claro Diretora Você vai ficar linda Aí, ó Até o pai dela, gente Ei, Brita Inventei uma palavra nova Plágio Nova postagem Vou postar sobre o livro Feliz Só isso Tá Tem uma amizade como o Brittany Não vai tentar me escurambar na estante Vou colocar um confuso Qual é? Esse aqui Confuso, gente Como assim? Uma amizade como o Brittany Ai, gente O clube, eu acho que não funcionou Viu pra cá em conjunto Acho que as meninas Só tá a savana aqui Ela não veio Ah, tá vindo a Ash, ó Tá? Ah, Molly, cadê? Ah, já foram tudo embora, gente Só tá a Ash aqui Tá? Bom que eu Vejo logo qual é o problema dela comigo Tá? Bom que eu vejo logo qual é o problema dela comigo E aí? Hein? Qual é o problema? Você tá incomodada comigo? De alguma forma? Tá? Hein? Vão lá Então, você tá incomodada comigo? Não, não tô Ah, na cara Eu não tenho coragem de falar não, né? Olha, não se gosta, gente E vai, porque tu não consegue entrar Entra Todo mundo menos o corpo docente Olha Todo mundo pode entrar menos o corpo docente Isso É isso que eu quero Show Vem pra cá em conjunto Comer Comer o macarrão aqui Vai, porque tu não pode entrar Destrancar Pera Pronto Ai, não dá não Que estranho Né, gente? Deixa eu ver se dá pra dormir em conjunto Sentar assim em conjunto Não dá pra dormir Então não dá pra eu trazer as meninas pra festa do pijama Mas eu posso chamar elas aqui, ó Assim A Esther já tá aqui Vou chamar Vou chamar A Molly A Emília Ih, a Emília tá aqui Cassandra Travar a câmera Tá Ai, tá tendo um negócio ali dentro de torcida Ai, quero fazer amizade com essa menina Tá E eu quero fazer amizade com você também Quero todo mundo na minha festa do pijama Hoje Às dez Tá Que a gente vai fazer muita coisa legal Vai comer muita comida Muita besteira Marshmallows, tá Tudo Pior que eu tô chamando o pessoal Elas tão chegando, ó Droga Tá Vim pra cá em conjunto Tem como? Não tem, gente Deixa eu chegar aqui Pior que as meninas tão vindo conhecer elas, gente Celebridade é assim Vem todos para o meu quarto Às oito Oito e meia Tá Pra gente poder conversar sobre algumas coisas Beleza Ó, as meninas tão subindo Ela tá descendo Que eu coloquei ela pra conhecer aquela, né Aí vai ter um desencontro As meninas esperam lá Tá Pronto A competição de líder de torcida terminou Aí, ó Conversou com uma Conversou com a outra O Marcondes tá aqui, gente O Marcondes, ó Ó Marcondes, é Tutupenho, hein Esse aqui também Vou conversar com ele Nossa, tá cheio de adolescentes aqui Adolescentes que eu posso tornar popular Olha o que eu vim fazer Ah Brittany, sai daí Meu Deus Sai daí Quem é esse aqui? Frederico Santos Tá, gente Tô quase me mijando Mas fiz várias amizades Várias Ó, esse aqui também Olha Vem Se apresenta Tem uns que tu não conseguiu se apresentar Vem, corre Ah Todo mundo foi embora Tem, tem Opa, um voltou Ah, foi embora também Ah, também não faço conta Tá, gente Acabou que não deu certo ali o meu Deixa eu ver quem ainda tá aqui Vou chamar em conjunto pra cá Não deu certo minha festa do pijama, né Vou voltar lá pra sala Vou voltar pro quarto, gente Pronto, gente Aqui ela já pode se cuidar E vamos ver como é que vai ser a dormida dela, tá Amanhã eu boto ela pra ir pra casa Ela vai tomar um banho também Pronto Luzes automáticas Vou colocar este cômodo Aí, gente Ela vai dormir Vou colocar aqui com intensidade e a saúde Vou voltar De lá Lembrando que Esse quarto aqui, gente É só dela A escola toda tá sendo só dela, tá Toda, gente Olha só A escola inteira É dela Apenas e nada mais Por isso que dá pra fazer, ó Festa o pijama tranquilamente Quando ela chegar lá também, gente Ó, eles já vão ter esse cuidado Né, ó Cuidar de si Aí chegar lá tão de boa Nem chamei o Jason, gente Porque não tava dando certo aqui Ih, minha câmera parou Não tem problema Vocês já se acostumaram, né Então vou colocar ela pra comer Alguma coisa aqui, ó Rapidinho E ela vai pra casa Show de bola Porque Ih, a bicicleta tá com o Jason Droga Ai, que saco A bicicleta tá com ele Eu ia colocar ela pra Andar um pouquinho Pra melhorar a diversão Mas tem uns computadores Aqui só pra ela, né E não tá gastando nada, gente Talvez o baile bugue também Tá, gente Eu trouxe até o Jason, ó Talvez o baile Deu uma bugada Mas aí Eu vou pra casa, né Porque é final de semana Cadê a academia? Ó Eu coloquei espelhos aqui, tá, gente Pra aplicar produtos de limpeza facial E ela também vai aplicar Produtos de limpeza facial Tá bom? Então Eu tentei deixar essa escola Assim o mais Show de bola possível Pronto, gente Deu certo aqui o negócio Tá? Ela já tá com a diversão, ó Show Só que o social tá péssimo Então A gente vê aí A gente vai fazendo testes, tá? Gosta de videogames? Sim A gente vai fazendo testes E vai vendo qual é o melhor Aí pra gente fazer, tá? Bom, já vou encerrar aqui Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau